Dracena sanderiana, também conhecida como bambu da sorte. Ele é conhecido como bambu da sorte, mas não é efetivamente um bambu. Essa planta dos aspargos, asparace, se não me engano. É uma planta, essa planta, se você ainda não viu, tem um vídeo que eu recupero ela, que ela estava toda bichada, cheia de coxonilha. E isso tem pouco mais de seis meses que eu recuperei essa planta, ela estava quase morrendo e eu passei pinho sol nela. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Ela se recuperou super bem. O que eu estou dizendo de tudo isso? É que é uma planta de baixíssima manutenção e super fácil de se ter. Essa planta está nesse vaso de pedra e esse vaso, por incrível que pareça, não tem furo. um vaso bonito que eu achei de pedra e sabão e coloquei a planta aqui dentro. E ela se desenvolveu super bem. No caso, como ela está nesse vaso, que não tem furo, geralmente eu não faço isso, mas no vaso era tão bonito que eu coloquei e como eu achei que ela fosse morrer mesmo, deixei ela aqui. Eu molho essa planta uma vez a cada dez dias, quinze dias, às vezes até uma vez a cada vinte dias. Porque essa planta bebe pouquíssima água, essa planta tem uma baixíssima manutenção, ela cresce muito devagar, apesar de ela ela já está assim toda cheinha, né? Mas o crescimento dela é lento, então a quantidade de água dela é muito pouca que precisa colocar. Questão de adubação. Essa planta ela ficou sem adubar porque ela estava muito doente. Então, quando a planta está doente, não se costuma adubar, estimular muito, porque isso pode estressar mais a planta. Então, não estava adubando essa planta, mas a terra dela é bastante fértil, então ela está se desenvolvendo. Mas numa planta normal, esse bambuzinho da sorte, que não é bambu, sim madracena, você pode adubar, como eu sempre digo, a cada três meses ela vai se desenvolver super bem. Ela chama bambu da sorte porque ela tem esses nozinhos de bambu, cana de açúcar, então as pessoas chamam de bambu da sorte, mas não é um bambu, tá? Em relação à umidade, também não é uma planta que precisa de muita umidade na folhagem, nem de muita umidade no solo. Então, água, quase nada. Em relação à luminosidade, é uma planta para você deixar mais perto da janela, sim, porque ela gosta de uma intensidade luminosa maior, mas ela também tolera ficar mais longe num ambiente mais escuro. Então, se você tem uma parte mais afastada da sua casa, mais afastada da janela, que você queira colocar alguma vegetação, essa aqui aguenta. Ela vai se desenvolver mais lentamente, quanto mais perto da janela, mais rápido o desenvolvimento, porque mais claridade, mais fotossíntese ela faz. Mas se você quer uma planta para colocar mais longe, assim, para você ter uma composição mais para longe da janela, essa aqui é uma boa planta. Essa também é uma das plantas que está disponível no Guia Prático Umbandango. Se você quiser adquirir o seu, vou deixar o link aqui embaixo. Até a próxima. Tchau!